E aí galerinha beleza já tem aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal vou lá dessa vez eu tô fazendo aqui para vocês mais um skytuber dessa vez aqui com a Lorena do canal careca TV sim galera então já peço você já deixa aquele like e eu tô aqui no meu servidor de Skywars beleza que eu não já tenho hoje se você não conhece o IP tá na descrição e tá aparecendo agora aí na tela então entra aqui e se divertir e se divertir nos vai ser 1.8 beleza pirata e original aqui tá alguns inscritos e tal não tem muita gente no servidor que eu sei como tá sentando divulgado então se você quiser divulgar o servidor vai ajudar bastante beleza então eu vou entrar aqui numa sala e eu já volto Beleza agora voltei aqui aqui na gente quem for VIP consegue pegar aqui então eu vou pegar o que tem depil a gente pode voltar em baús e tal eu vou deixar o normal mesmo porque sabe né assim é tenso né galera então aí entrou três players aqui tem poucas pessoas servidor então galera se vocês puderem divulgar o servidor vocês vão ajudar bastante aí e eu também tô com o mouse novo e tal então se vocês tiverem ouvir um barulho chiado assim no fundo é o do meu notebook Beleza então fiquem tranquilos e o servidor vai crescer galera a gente vai tá com um daqui em breve vai tá com no... o que o nosso cara ganhou sem fazer nada em breve de boa né mas vai ter novos mapas vai ter muitas coisas novas aqui no servidor então só é vocês ficarem ligados beleza que vai tá tudo certinho pra vocês beleza beleza galera voltei aqui a partida começou e aqui o cara colocou é jump e tal aí aqui o baú OP então o bagulho vai ficar meio mais OP aqui pra gente então vamos pegar aqui nossos itens e tomara que a galera não foca lembrando que tem a inscritos aqui tá galera no servidor então caso vocês quiseram jogar comigo vocês só entrar eita caraca não não foca não vai sai 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 mano caraca vai esses esses pulos é muito OP tá ligado o cara caiu não ele não caiu nossa que cara sortudo velho meu Deus do céu olha o cara tá pegando os itens lá embaixo a galera e aqui também não tem dano de queda não são os pulão tá ligado não tem dano de queda tá ligado então ó eita cadê o cara velho Eita 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 Opa Opa só pula pula galera Eita aqui é uma estratégia também tá ligado Eita a mano eu já caí na lava vamos matar ele nossa a galera tá focando mano mas tem um a velho morri mano a galera meu que foca tá ligado porque soltar eu aqui no servidor eu sou o dono um dos donos né eu e ultra aí eu e Vinícius né Ultra é o nick do irmão aí vai né mas vamos lá eu vou entrar aqui mais em uma sala beleza para vocês e eu já volto a cara que a TV tá tá tensa né filha tá focando demais mas eu sei né mas é o que né mas vamos lá beleza eu voltei aqui a partir da começa vamos pegar os nossos itens boladões aqui de boa graças a Deus ninguém voltou para colocar baú OP e tal né graças a Deus mano que aqui tá muito OP e a galera foca velho e eu vim com uma ideia pera lá né que eu peguei meu kit então é nóis já vamos para ele é desse cara velho que eu vou focar todo mundo aqui todo mundo ele é desse cara que não tem a tá aí tá aqui opa e aí foi beleza beleza caraca velho onde aquele cara arrumou uma espada de diamante Ué nossa não entendi como ele arrumou espada de diamante aqui mas de boa né galera vamos entrar em mais 3 1 meu Deus do céu eu tô focando demais mano tá tá nesse hora galera eu voltei aqui a partir do começo vamos pegar os nossos itens aqui eu peguei uma espada galera muito OP que ela tem afiada 2 tá ligado eu peguei o kit e tem vários kits aqui no servidor não vai focar né filho você não vai focar obrigado tchau valeu nossa eu matei o inscrito velho dá muita dó tá ligado eu tenho dó de matar vocês que é não tem isso depois a galera fica triste e tal que eu matei o rapi não mano não faz isso velho ah velho para de focar beleza eu voltei aqui a partida começou a colocar o OP velho e tem muita gente agora na sala entrou muita gente nos evitou caraca velho vamos tão quase foder amante velho volta volta mas eu já vou eu já vou fazer o que velho cara já tá de olho em mim para que lá eu vou eu vou eu vou para essa ilha que a gente já chega aqui e já chega com o bando velho já chega com o bando que ele tá me focou ele me focou na outra você me focou mano você não fez isso né filho você não fez isso né filho é verdade o cara colocou não é verdade não a velho vou ter que ficar sério isso sério isso falou falou valeu mano é nóis desculpa aí mas tem que matar né velho porque tem que matar não tem bagulho de piedade não o bagulho é doido meme eu vou lá por ficha porque eu vou chegar aqui eita caraca o carro tá vendo os baús o cara tá vendo o baú tá vendo o baú filho tá vendo o baú filho e galera seja eita nossa tem uma alagadazinha de boa galera vocês vêm jogar aqui velho que eu tô jogando sempre aqui tá eu rase nossa isso 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 vamos vamos se matem aí nossa velho tá 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 alagando porque esse meu peixe tá dando uma travadinha mas de boa né vamos para mais uma última partida e já já eu volto beleza que eu voltei aqui vamos para mais uma partida última aqui do nosso vídeo né e galera como eu tava falando se vocês quiserem jogar aqui comigo eu tô sempre aqui no servidor então entra aí se diverte tá com se vocês poderem comprar VIP vocês comprem aí porque ajuda galera o servidor não tem que pegar esse machadinho aqui ajuda a manter o servidor tá ligado e é nóis galera eu já vou para o fist velho porque eu sou desses tá ligado já vou comer essa maçãzinha aqui né porque sabe né que vem gente aqui para o fist e é tenso vai só vai só vai só vai só vai galera tá dando uma slagada mas não é o servidor tá meu computador também porque você sabe né que não é bom todo mundo sabe disso peraí da fiada 5.5 e senhora de boa né vamos pegar com essa aqui mesmo que tá melhor espada opa um peitoralzinho caraca tv tá sendo focado né velho aqui tá tensa o meu deus só tadinha da bichinha vamos comer nada não vamos ficar de tempo vamos tentar ganhar pelo menos essa partida né tentar ver aqui se a gente não morre porque a galera foca mas não sofoca né velho ah nossa o bom galera aqui que aqui não tem dano de queda tá ligado aquela faz torre e tal eu curto assim tá ligado ah aquele negócio de dano de queda você não pode fazer tem algumas estratégias que você não faz tá ligado por causa do dano de queda mas mas tem um um cara por aqui é isso mesmo produção é isso mesmo produção é isso mesmo mano eu não tô entendendo porque esse cara tá com espada de diamante sempre velho nossa senhora velho regenera vidinha vai vamos com mais 30 maçãzinha velho nossa eu vou colocar isso aqui velho nossa tô nem tô nem tô nem tô nem vendo ligando velho vai 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 boa e gg deixa eu pegar esse a espada não ah meu deve ter esquecido aí galera olha que legal e olha aqui legal legal eita larguei nossa arranquei até o chão aqui agora mais de boa o opa tô quebrando vidro por aqui é mesmo isso a mantra vem vai meu deus morre não você não vai colocar lá gg ganhamos galera partida aqui né aí conseguimos ganhar hoje mas como pretendia né e é que nós galera mas eu vou ficar com o vídeo por aqui se você gostar deixa aquele like vem jogar aqui no servidor se vocês quiserem aparecer nos próximos vídeos vou tá gravando os Skywise SkyTuber tudo aqui no servidor beleza então é nóis eu vou mandar só aqui para galera que tá no vídeo o spam bin salve para o spam bin salve para o troll play salve para o its shadow pvp salve para o troll play de novo né então galera basicamente foi esse vídeo segue nas minhas redes sociais tá os links todos na descrição deixa aquele like velho para ajudar para dar aquela força se inscreve no canal caso vocês não sejam inscritos para ajudar a gente chegar aos 20 mil inscritos mais rápido possível e isso galera valeu falou e foi